Música 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 O Comboio Intercidades, CP Comboios de Portugal, procedente de Braga e Côtex de Noé, Lisboa, Santa Polona, que é de volada retada. O volume número 8 circula com um atraso de 42 minutos, a sua hora prevista de chegada é às 15 horas e 28 minutos. Pedimos a vossa compreensão pelos incómodos causados. O Comboio Suburbanho, CP Comboios de Portugal, procedente de Porto São Bento.